Oi, minhas borboletinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer o resultado do segundo mês usando a linha SOS Bomba da Salon Line. Pra vocês que estão chegando aqui de repente e vocês gostam desse tipo de conteúdo de crescimento capilar, já me segue que eu estou no Projeto Rapunzel e eu estou testando tudo, minha gente, que acelere aí o crescimento do meu cabelo, que eu quero meu cabelo grande, né? Eu já tive meu cabelo curtinho por muito tempo e enjoei, quero meu cabelo grande agora. E é isso, minha gente. Então, vamos lá, né? Eu estou usando a linha SOS Bomba da Salon Line desde o mês passado, tá? Aqui no canal tem o primeiro vídeo que foi testando a linha pela primeira vez e o segundo vídeo que foi um mês de uso e esse aqui que vocês estão assistindo agora é o terceiro vídeo, no caso, né? Que é o segundo mês de uso. Finalizei esse segundo mês e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu botar as coisas aqui pra mostrar pra vocês, tá? O que eu já usei da linha. A hidratação é maravilhosa, tá certo? Eu falo melhor sobre ela nos outros vídeos, vou deixar o link aqui embaixo. E ela vai render pra mim 13 meses tranquilo, tá? Minha gente, meu cabelo é curtinho e ela é uma hidratação super consistente, então ela vai durar pra mim horrores, ela dura muito mesmo. Tá na metade e já é o segundo mês que eu estou usando, né? Que eu finalizei. Então ainda vai dar pra usar o terceiro mês tranquilamente e é capaz até de sobrar. Enfim, mas o meu foco principal não é na hidratação, até porque eu acho que ela ajuda sim na saúde do cabelo, porém o meu foco é o crescimento e eu acho que ela não auxilia no crescimento, tá? A hidratação, na minha opinião, tá minha gente? E aí eu usei no primeiro mês e no segundo mês o tônico finalizado, tá? Eu usava aleatoriamente durante o mês e dá pra passar o mês certinho, tranquilo com esse tônico. É maravilhoso e o melhor de tudo, ele não fede, né minha gente? Porque a maioria dos tônicos pra crescimento capilar ou óleo sempre fica aquele fedor, é ruim. E esse daqui é um cheirinho maravilhoso e está aprovadíssimo por mim, eu amei, eu amei, eu amei. Já vou comprar o terceiro, tá? Então, os tônicos estão finalizados. O creme pra pentear eu só usei no primeiro mês, né? Nos primeiros dias. Ele é maravilhoso, porém eu acho o preço dele carinho. E o meu cabelo, apesar de não ser assim, o meu cabelo pediu muito mais o creme. Sabe aquele creme que você passa e seu cabelo pede mais? Então assim, ele acabou super rápido, mas é maravilhoso. Meu cabelo ficou brilhoso e assim, super impecável com ele. Eu amei, amei, amei esse creme. O meu foco principal, que eu acho que auxilia mesmo no crescimento capilar e que eu vou levar adiante, é o shampoo, o condicionador e o tônico. A hidratação, o creme, pra mim, na minha opinião, não estimula, tá? Até porque é uma coisa que você tá passando mais nos fios e não diretamente na raiz, que é o que vai estimular o crescimento do cabelo. Enfim, aí no primeiro mês eu usei, deixa eu pegar os vazios, usei o shampoo e o condicionador, né? Esse shampoo e esse condicionador, ele 500ml, ele pode parecer pequenininho, mas ele não é, minha gente. Ele é 500ml. Ele é enorme. Então, eu usei no primeiro mês e ainda sobrou, e eu continuei usando no segundo mês. E esse daqui tá vazio, tá? Ele tava mais ou menos aqui. Então, deu pra eu usar super, tá? Eu estou usando três vezes na semana. Então, essa é a regra, apesar que eu vou mudar e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? E aqui, comprei no site da Salon Line mais um shampoo e um condicionador de 500ml, tá? E ele ainda está na metade, que eu vou começar a usar agora no terceiro mês. Ele tá aqui, minha gente. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. Então, vai dar tranquilo pra eu usar no terceiro mês. E depois, se não der, eu vou comprar outro. E o tônico, eu também quero comprar outro, que eu vou continuar usando o shampoo, o condicionador e o tônico. E aí, eu tava pensando se eu vou usar durante seis meses ou se eu vou usar durante três meses essa linha, tá? Eu ainda não tive uma resposta definitiva na minha cabeça. Mas, eu tô muito pensativa, porque assim, eu tenho medo do meu cabelo se acostumar. E por esse motivo, nesse terceiro mês, eu vou começar a usar só duas vezes na semana. E vou intercalando. Vou lavando meu cabelo, por exemplo. Hoje, eu lavo meu cabelo com o shampoo e o condicionador da linha SOS Bomba. Quando for depois de amanhã, eu lavo com outro shampoo e outro condicionador de outra linha, de outra marca. Pra o meu cabelo não se acostumar tanto. É só com essa linha. E depois que eu parar, eu tenho medo de, sei lá, né? Como eu passei muito tempo usando só essa linha, tem um efeito contrário no meu cabelo. Não sei. Tenho medo, minha gente. Ainda mais que tem coisas na composição que realmente é pra estimular o crescimento do cabelo. Então, eu fico meio assim, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui pra beber água. Inclusive, a água é muito bom, viu, minha gente? Pra fazer o cabelo crescer. Eu não sou muito fã de água, não. Mas eu tô tentando, né? Tô me policiando pra beber mais água. Enfim, cuidar mais do interno também, né? Que conta muito. Bora lá. Agora vamos medir, né? A última vez, o meu cabelo, quando eu medi anteriormente, meu cabelo... Quando eu comecei a usar a linha SOS Bomba, tava medindo 32cm. E no final do mês, né? Que foi o primeiro mês, meu cabelo tava medindo 35cm. Então, assim, cresceu muito. Eu achei que cresceu bastante. E agora vamos ver, né? Tava 35cm e vamos ver agora quanto é que ele vai estar medindo. Inclusive, o meu cabelo está lindíssimo hoje. Um nojo, muito nojenta. Muito maravilhosa. Olha esse cabelo. Minha gente, cacheadas, chama muita atenção, né? Quando meu cabelo tá assim, todo mundo olha, minha gente. Então, a pessoa que não olha. Porque chama muita atenção. É muito diferenciado, né? E eu acho que traz aquela coisa, tipo, pá! Sabe? Mulher poderosa. Mulher que sabe o que quer. Mulher decidida. Mulher empoderada. E é isso. Meu cabelo hoje tá incrível. É maravilhoso. E eu estou perfeita hoje. A autoestima tá lá em cima. Sem mais enrolação, né, minha gente. Aí eu vou comprar outro tônico pra o terceiro mês. E caso o shampoo e o condicionador acabem antes do mês. Mas eu acho que não, que eu vou ficar usando umas duas vezes por semana. Tá? Eu vou ficar intercalando. Aí eu compro outro shampoo e outro condicionador. Deixa eu tirar aqui. Negócio da tela. Pronto. E, minha gente, eu preciso urgentemente comprar uma trena pra mim, né? Porque eu estou usando essa trena aqui, que é dos meus pais, de pedreiro. Ai, meu Deus. Nessa hora todo mundo liga que eu tô gravando. Sim. Tô usando essa trena daqui pra medir o meu cabelo. E toda vez eu fico, tipo, nunca sei, minha gente. Então eu vou colocar aqui nos 35 centímetros. É a maior dificuldade pra eu medir esse cabelo. Está aqui nos 35 centímetros, que é o que ele estava medindo. E eu tô medindo por essa... É desse lado daqui da tatuagem, tá? Dessa minha tatuagenzinha de coração. Eu marquei o lado por causa da tatuagem. E tô pegando o cabelo daqui de trás, ó. Bem daqui de trás mesmo. Então não tem erro. Tá vendo, minha gente? Ó, o cabelinho daqui de trás. Deixa eu botar o restante pra cá. Ai, que cabelo lindo. Minha gente, eu tô percebendo, sabe? O meu cabelo, assim, tá mostrando mais que cresceu, que tá maior, sabe? Cuidando. E, assim, me acompanha aqui porque eu já testei outras coisas pra crescimento capilar. Já testei o Lavitan durante seis meses e pretendo testar outras coisas, outros suplementos. Então me acompanha, minha gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? E já deixa o like. Então eu vou vir um pouquinho mais pra perto. Tá nos 35 centímetros, que é o que ele cresceu. Né? É onde ele estava na última vez que eu medi. Deixa eu mostrar pra vocês. 35. E eu vim agora um pouquinho mais pra perto. Pra vocês verem junto comigo. Se ele cresceu ou não. Ó. Vamos lá pra luta, né? Porque toda vez eu... A maior peleja. Deixa eu levantar pra vocês verem. Ó. Tá bem aqui na raiz. E da outra vez, minha gente, eu também medi com o cabelo seco, tá? Tô medindo com o cabelo seco. Ó. Passou dos 35, como vocês podem ver. Inclusive, passou muito. Muito, 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 muito. Ó, minha gente. Tá aqui na raiz. Como vocês podem ver, minha mão. Ó. Tá assim, bem fininho, porque eu peguei só uma mechinha. Tá vendo? Olha como passou. Olha o tanto que passou. Muito mesmo. E aí... Ui! O tônico, as coisas aqui caindo. E aí, minha gente, agora eu vou colocar... Ó, tá no 35, 34, 35. Tá em cima do 35. Agora eu vou colocar... Oxe, tava no 35, minha gente. Vou botar novamente. 34, 35. Ó, troca, troca. Vai, troca. Ó. É isso mesmo. Peraí. É isso mesmo, minha gente. Eu vou pegar uma... Mais um pouquinho de fio, porque fica só o fiapo, né? De alegórdia. Fica só o fiapinho. Vamos lá. Tá no 35 ainda, viu, minha gente? Vou comprar uma trena de vergonha. Minha gente, cresceu muito. Vocês estão vendo? Toda vez eu fico chocada. Sério, eu tô achando que... Essa linha, essa bomba, tá me dando mais resultado do que o Lavitan. O suplemento que eu tomei. Ó. Então, agora eu vou fazer assim. Eu tô achando que cresceu mais de que na primeira vez. Então, eu vou colocar... Sabe quantos centímetros? 40. Vamos ver se cresceu 5 centímetros. Ó, é impressão minha, né? Tô chutando assim. Ó. Sempre com esse fiozinho daqui de trás. Ó, eu boto bem na raiz, minha gente. Vamos ver o tanto que cresceu. Ó. Aqui. 38. 38, 39. Tá aqui, ó. Tá vendo? Quase 39. Deixa eu medir novamente. Então, assim. Perfeito, né? Primeiro mês, 3 centímetros. E agora... De 3 pra 4 centímetros, né? Ó, minha gente. Na raiz. Do jeito que eu iniciei. É... Medindo pra vocês. Bem na raiz. 30 e 8 centímetros. Então, meu cabelo cresceu novamente 3 centímetros. Então, assim, gente. Pra mim... Pra mim, eu estou muito satisfeita. É um resultado maravilhoso. De verdade, assim. Incrível. Eu tô achando até que o meu cabelo está crescendo mais do que eu lavo então. Não sei se é impressão minha, sabe? Mas eu tô gostando muito mesmo. E eu queria muito ficar usando essa linha. Tô pensando ainda se eu continuo usando essa linha durante... Permaneço usando durante 6 meses. Ou se eu dou uma paradinha em 3 meses. E depois eu voltar a usar. Porque eu tenho medo do meu cabelo acostumar só com esse shampoo. Como eu falei pra vocês. Só com essa linha. E de repente eu usar outra coisa. E meu cabelo caiu. Alguma coisa assim, sabe? Até porque eu já vi pessoas falando que o cabelo caiu com essa linha. Mas, no meu caso, o meu cabelo ficou mais forte com essa linha. E ficou incrível. Então, eu tô gostando. Mas eu tenho medo de usar por muito tempo. E depois que eu parar, dar algum efeito contrário, sabe? Mas aí, eu também só vou saber se eu arriscar, né? Mas imagina. Se todo mês o meu cabelo crescer 3 centímetros. Tá perfeito. Minha sinta. Quando chegar no final do ano, eu tô a própria Rapunzel, né? Então, eu amo meu resultado. Esse foi o vídeo de hoje. Meu cabelo está incrível. Tô me sentindo muito bonita. Sério. Minha autoestima tá muito elevada. Graças a Deus, né, minha gente? Não é sempre. E é isso, minha gente. Esse foi o resultado. Eu aprovo super. Além disso, é uma linha que deixa o meu cabelo muito bonito. O meu cabelo fica super hidratado. Fica super brilhoso. E assim, independente, minha gente. Se o meu cabelo crescesse ou não. Eu já tinha gostado dessa linha. Como eu falei pra vocês. Num vídeo de um mês usando. E agora que o meu cabelo tá crescendo super. Aí é que eu tô apaixonada mesmo por essa linha da Salon Line. Então, até aqui. A linha tá super aprovada. E eu vou usar no terceiro mês. No terceiro mês eu falo pra vocês. Se eu vou dar uma parada. E depois eu volto a usar. Que eu pretendo continuar usando. Né? Só tô pensando em dar uma pausa. Ou se eu vou dar sequência durante seis meses. E é isso. No terceiro mês. No terceiro vídeo. Eu atualizo vocês. E falo pra vocês. Se eu vou continuar usando. Ou se eu vou dar pausa. Mas tá super aprovado. Super indico. Só comprem. Né? Espero que dê certo no cabelo de vocês também. Como tá dando no meu. E é isso. Meus amores. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.